Olá amigos do Ronda Geral, uma boa semana pra todos nós. E aí, vamos ficar juntinhos aqui no programa? A semana tá só começando e o Ronda tá cheinho de informações pra você ficar bem informado. Tem reportagens especiais também, tá? Pra te fazer refletir sobre alguns assuntos. Olha, por falar em reportagem especial, hoje a nossa última reportagem da série sobre corridas. Você sabia que as mulheres são a maioria no esporte? É, gente, pois é. E hoje vocês vão conhecer um grupo que deixou o sedentarismo de lado pra correr. Elas têm uma energia surreal e aposto que vai ser um empurrãozinho a mais pra você também, viu? Participar desse esporte tão bacana. Então não perde não, tá? Agora a gente vai fazer a nossa Ronda Policial, porque os B.O.s do dia estão pocando. O tráfico de drogas tem feito cada vez mais vítimas aqui no estado. Em Vila Velha foram dois jovens baleados de uma só vez. Eles foram surpreendidos por bandidos de uma gangue rival bem no meio da rua. As vítimas estavam sentadas nesta esquina quando homens em uma moto e um carro passaram atirando contra eles. A rua fica no bairro 23 de Maio, em Vila Velha. Era por volta de nove e meia da noite. Os rapazes que foram atingidos naquela esquina saíram correndo pra tentar fugir dos assassinos. Um deles caiu bem aqui, em frente a esta igreja. O outro, mesmo ferido, mesmo baleado, ainda correndo muito, atravessou aquela ponte de madeira ali e pegou aquela rua fugindo, tentando também escapar dos assassinos. Inicialmente, a polícia recebeu a informação de que eram três baleados, mas só dois foram localizados. Dois amigos, de 16 e 19 anos, que teriam envolvimento com o tráfico na região. O socorro deles não foi fácil. O carro que dava socorro rodou e bateu próximo ao viaduto da saída do bairro. Os dois tiveram que ser socorridos por outros veículos. Um deles foi para o PA da Glória e o outro para o Hospital São Lucas. O atentado foi atribuído à Guerra do Tráfico entre Ulisses Guimarães e 23 de maio. Pois é, uma região complicada, estava até tudo tranquilo ultimamente, né? E aí volta a ter um confronto ali na região. Infelizmente, tem que ter mais um policiamento reforçado ali, independente do horário. Fim de semana as pessoas também estão mais na rua. Então, realmente, tem que ter um reforço para que os bandidos não se sintam à vontade de saírem armados e fazer esse tipo de confronto ali na rua. No sul do estado, criminosos furaram o bloqueio da Polícia Rodoviária Federal na BR-101 para tentar fugir. Mas, rapidamente, uma operação foi montada. Quatro bandidos foram presos. Segundo a polícia, eles fazem parte do grupo criminoso Trembala, do bairro da Penha. Eles fugiram de um bloqueio na Rodovia Federal no sul do estado, mas acabaram presos ao entrarem no município de Piúma. No grupo, estava ainda uma mulher e uma criança que foram liberados pela polícia. Na tentativa de escapar dos policiais, um dos integrantes foi preso pela PRF dentro de uma residência. Ao sair da casa, os policiais foram aplaudidos pela população. O detido, que é conduzido pelos policiais e chamado de número 1 do bairro da Penha, é Carlos André Mendonça de Jesus, o André Capeta, de 20 anos, que tem mandado de prisão em aberto por homicídio, roubo e tráfico de drogas. Os outros detidos são Jean Finamore Bento, o Jeanzinho, de 18 anos, também comandado de prisão em aberto por homicídio, roubo e tráfico, Juan Alves Furtado da Silva, de 19 anos, e Elton Pontiá Machado, conhecido como cara de moça ou cara de mulher, de 25 anos. Todos são integrantes do Trem Bala, facção que domina o bairro da Penha, em Vitória. Eles conseguiram escapar da operação, que foi feita na semana passada, realizada em conjunto entre a polícia militar e civil. A equipe do DENARC, o Departamento de Narcóticos, teve a informação que os responsáveis pelo Trem Bala estariam escondidos em um morro do Rio de Janeiro e que ontem, no domingo, retornariam para o Espírito Santo. Aí, a equipe pediu ajuda da Polícia Rodoviária Federal e da Polícia Militar para montar uma operação e pegar essas pessoas. E o resultado foi positivo. A operação da semana passada contou com vários policiais militares e também civis de outras delegacias para cumprir mais de 40 mandados. 31 pessoas foram detidas, mas faltavam os cabeças, que conseguiram escapar, mas por pouco tempo. Tá aí, parabéns mesmo. Tem que aplaudir o trabalho da polícia. Não adianta fugir, que a polícia vai botar a mão uma hora. Começou essa operação semana passada. Os caras tentaram aí desviar do caminho. A polícia tem o serviço de inteligência, tem informações privilegiadas. A população também colabora, né? Então, foi feita essa investigação. Conseguiram botar a mão aí nos principais do grupo. Vamos aguardar para ver quanto tempo eles ficam presos agora, né? Olha só até onde vai a cara de pau de uma ladra, gente. Ela entrou na joalheria fingindo ser cliente. Olhou várias joias. Sem ser notada, conseguiu furtar um anel. Ela saiu do local sem comprar nada, dizendo que iria até um caixa eletrônico tirar dinheiro. Só que detalhe, ela estava uniformizada. Olho vivo no LED. De um lado, a atendente. De outro, uma cliente. Aliás, uma falsa cliente. Repare a mulher de camisa escura. Ela se mostra interessada em anéis e pulseiras de ouro. Olha daqui, olha dali, finge ter gostado. E muito de um anel. Depois de supostamente escolher o que vai levar, ela dá a velha desculpa de que vai até o banco tirar dinheiro. A atendente até mostra a ela onde fica o caixa eletrônico, dentro de um shopping no centro de Vila Velha. Mas a história parece estranha, não? Vamos ver novamente as imagens da falsa cliente conversando com a atendente. Ela observa a bandeja de anéis e, sem ser notada, consegue furtar uma peça. Ainda não viu? Vamos aproximar a imagem. A mulher é muito rápida. O anel furtado por ela custa R$ 1.500. Assim como não percebeu o furto, a atendente não percebeu também que quando a bandida abre a bolsa para supostamente pegar o celular, na verdade, é para jogar o anel lá dentro. Em seguida, ela vai embora. A falsa cliente já está conhecida na região e é que ela já teria passado por outras joalherias também com a intenção de furtar. E sabe a maior cara de pau dela? Sequer se preocupou em cobrir a logo da empresa em que trabalha. Reparem, ela está uniformizada. O furto, claro, virou caso de polícia. Nem sai de lá com a cara doendo, né? Cara de pau mesmo. Ela devia fazer mágica. Some do nada com o negócio. Vocês viram? Realmente teve que voltar a imagem. Eu ia falar, vou voltar a fita, gente. Teve que voltar a imagem para mostrar a mulher roubando. Não dá para perceber. Coitada da funcionária. Coitada da funcionária que, olha lá, não percebe a ação. Realmente ela foi muito esperta. Olha lá, escondeu a mão, ficou com a mão ali. Depois mexe na bolsa, né? Devia estar falando, ah, eu estou sem dinheiro, deixa eu ver a carteira. Deve ser esse momento. Vou lá sacar o dinheiro e volto. E você não suspeita, porque realmente ela está uniformizada. E quem é que vai achar que uma pessoa com o uniforme de uma empresa vai estar roubando sorridente, a mulher tranquila. Só que agora está todo mundo de olho, né? Vamos ver se a polícia coloca a mão, consegue aí o mandado de prisão com a justiça também. Já tem um flagrante, né? E aí os comerciantes também podem ficar de olho, né? Olha, por falar em cara de pau, olha esse aqui no LED. É o Jonathan de Paula Queiroz, de 22 anos. Primeiro, ele foi levado à delegacia após se envolver em uma confusão numa boate. E por desacatar policiais militares. Como os PMs não representaram criminalmente, o rapaz acabou liberado. Só que, gente, minutos depois, ele se envolveu em outro BO. Simulou estar armado, assaltou um idoso pertinho da delegacia. Que cara de pau, né? A vítima correu para pedir ajuda. Jonathan acabou preso de novo em depoimento à polícia. O rapaz negou os crimes. Mas, como ele foi reconhecido pelo idoso, foi autuado por assalto e encaminhado ao presídio novamente. Tá pedindo, né? Tá pedindo, não aprendeu a lição, não dá, né? Vamos andar de assunto? Que agora a gente tem uma novidade pra você. A Bremen Camp tá dando um show de preços baixos pra você aproveitar de verdade. São ofertas incríveis que estão fazendo o público aplaudir de pé. Vamos conferir? Bremen Camp, show do preço baixo. Piso sem defeito, imperdível. Só R$ 11,80. Tinta profissional, apenas R$ 69,90. Caixa d'água, tá barato. Só R$ 229,90. Bremen Camp, Serra e Jardim América. O campeão dos preços baixos. Viu aí? Tem mais show. Anota aí. Telha Colonial PVC Plan, só R$ 59,90. Lâmpada LED, apenas R$ 4,49. Menos de R$ 5,00, hein? A Bremen Camp tem pisos de porcelanato e cerâmica, com preços que deixam a concorrência morrendo de inveja. É preço baixo na loja toda. Materiais elétricos, iluminação, ferragens, louças, metais, portas, janelas, tintas e tem muito mais. Não perca esse show. Nova megaloja na Serra BR-101, no Trevo de Laranjeiras. E outra super loja na BR-262, ao lado do terminal de Jardim América. Bremen Camp, material de construção, o campeão dos preços baixos. Ó, a gente faz um intervalo bem rapidinho no Ronda. A seguir tem o pedido de ajuda de uma comunidade de Viana. A quantidade de buracos nas ruas do bairro tem gerado transtornos e prejuízos. Já já a gente volta com a resposta da Prefeitura. Rapidinho. Olha, gente, há mais de um mês nós mostramos aqui no Ronda a situação de uma movimentada avenida no bairro Primavera. Era buraco para tudo quanto é lado. Aí a Prefeitura prometeu que mandaria uma equipe até o local. E aí, será que resolveu o problema? Será que não resolveu? O amigo do Ronda voltou ao local e constatou que está tudo do mesmo jeito. Ou nada foi feito ou os buracos se abriram novamente, né? Vamos ver. É o vídeo do Sérgio Gomes. Fala aí, Sérgio. Olá, pessoal. Estamos mais uma vez na Rua Central, bairro Primavera, em Viana. Conferindo aqui a tampagem dos buracos. Só que não foi feita a tampagem do buraco aqui, ó. Rua Central, bairro Primavera, Viana. Estão vendo aí os buracos? Continua a mesma coisa. Fizemos uma reclamação próximos dias aí, meses, né? Que foi feita a reclamação. E o problema não foi resolvido nada. A Prefeitura de Viana prometeu mandar uma equipe no local e não foi mandado ninguém aqui, ó. Estão vendo aí buracos aí? Muito grande mesmo. Estão prejudicando até os veículos para circular por aqui, ó. Pedimos aí a compreensão da Prefeitura de Viana, que mande uma equipe no local para fazer a verificação aqui, ó. Prefeitura de Viana, vem dar uma olhadinha para a gente resolver o problema. E ainda não foi cumprido aí, ó. É, Sérgio. Está virando narrador de problema aí de Primavera, né? Está tão cheio de problema que não dá, né? Realmente, gente. Tem muito buraco. Você passa ali de carro, de bicicleta, de moto. Você corre o risco de cair e ainda está cheio de poça, de água. Joga no murador. Não dá, né? Realmente não tem condições. E aí, Sérgio, a gente entrou em contato novamente com a Prefeitura de Viana. Eles disseram que o trabalho de melhoria ali nessa região, nessa rua, já está previsto no cronograma da Secretaria de Obras. E será feito nos próximos 15 dias. Então, marca aí no seu calendário. Fica de olho aí se nos próximos 15 dias a Prefeitura realmente vai aparecer. Vai tapar esses buracos todos. Vai fazer uma operação boa ali. E se avisa pra gente, tá? Se você também quiser participar do nosso programa, manda a sua reclamação pra gente. Anota o nosso WhatsApp. 9-9-6-22-70-47. 9-9-6-22-70-47. Gente, o ano está passando muito rápido, né? Tem muita gente que já está pensando lá no ano que vem, 2020, né? Só que tem planos que não podem esperar até o ano que vem. Principalmente quando se trata de saúde e qualidade de vida, não é mesmo? Na Máximos Odontologia, você encontra as melhores condições de tratamento pra voltar a ter os dentes fixos e acabar com aquele incômodo, a vergonha associada ao uso da dentadura. Os implantes de carga imediata permitem realizar o tratamento de forma rápida, garantindo a instalação dos dentes fixos em até 3 dias apenas. Somente 3 dias. Agende uma avaliação e descubra como abandonar a prótese móvel antes mesmo do fim do ano, chegar no Natal, no Réveillon de boa, né? Vou te dar o telefone, o número é 3376-1336, ou então você pode agendar o seu horário pelo WhatsApp também. O número é 99808-8651. A clínica fica na rua Leixo Neto, número 321. Máximos Odontologia Avançada, Sorrir Faz a Vida Melhor. Faz a vida melhor, né? A gente tem que sorrir sempre. Olha, uma pausa bem rapidinha aqui no Ronda e a seguir tem a última reportagem da nossa série de Corrida de Rua. Hoje é dia de conhecer um grupo composto só por mulheres. Elas começaram somente pelo lazer e agora algumas já estão participando de corridas mesmo de disputa. A gente volta rapidinho pra te apresentar essa reportagem. De volta com o Ronda, direto com a última reportagem da nossa série de Corridas de Rua. Você sabia que as mulheres são maioria no esporte? Pois é, a gente tá bombando, viu? Tamo lado a lado aí com os homens, tamo até ganhando, né? Olha, hoje é dia de conhecer um grupo que se formou primeiro pelo lazer. Mas aquela corridinha de boa, chama as amigas. Só que algumas dessas participantes já se arriscam em competir. Vamos ver, quero ver quem vai ganhar no final dessa corrida, hein? Vamos ver a reportagem primeiro. Corrida Tribuna Ruas da Cidade. Chama a galera e vem! A corrida de rua, sem dúvidas, é um esporte bem democrático. E quer saber por que muita gente diz isso? Porque correr é muito simples. Você pode ser homem ou mulher. Pode usar uma camisa de time, de propaganda. Ou a que te faz sentir melhor. Você pode correr rápido ou devagar. Pode escolher entre a manhã, a tarde, a noite. Tá vendo? O importante mesmo é ser exercitado. E quem anda correndo muito é a mulherada. Pra mim, eu correndo, ouvindo música, é o meu esporte preferido. Porque a corrida faz bem pra saúde física, pra saúde mental e vários outros benefícios, né? Como as articulações também e assim por diante. E você sabia que as mulheres são maioria nesse esporte? Não? Então comece a reparar na rua, no seu bairro e até mesmo na praia. E você vai ver que elas estão ali, firmes e fortes, praticando o esporte. A gente corre por causa do serenitarismo, né? A gente que é nova tem que praticar muitos exercícios, pra ficar mais em forma. Muito bom correr. Porque a saúde, né? Mais de 60, vamos cuidar, né? Então, há sete anos eu descobri a corrida na minha vida. Então, ela é tudo hoje. E olha só como a mulherada tem mesmo corrido bastante. Esse é o grupo das Romaretes, composto por cinco mulheres. Que além de serem grandes amigas, também são parceiras nos treinos de corrida. As terças e quintas, elas se reúnem bem cedinho pra correr. Aprendi técnicas, que eu não tinha técnicas. Eu corria na rua por correr. Tô aprendendo ainda muita coisa, é maravilhoso. Eu gosto de correr pra manter a saúde em dia, direitinho, né? E eu gostei muito. Depois que entrei na academia, um professor entrou lá, se ativou a gente a correr. Aí eu gostei, tô até hoje, tem nove anos. Fim um dia só pra conhecer. Aí cheguei aqui, depois desse dia eu não deixei de vir mais. Já tem um ano que eu tô aqui, me ajudou muito. Perdi 13 quilos, não passo mais mal. Que eu deitada na cama, eu passava mal. Que eu tenho um pouquinho de ritmia. Eu passava mal deitada. E hoje em dia eu não passo mais mal. A Neti é uma das mais antigas do grupo. E entrou a convite de uma amiga. Eu tava passando por um momento muito difícil da minha vida, com crise de ansiedade, quase chegando no síndrome do pânico. Aí eu sentia que todas as vezes que eu ia, que eu fazia o exercício, que eu corria, eu voltava pra casa, eu não precisava mais tomar medicação, né? E com isso já vai pra 10 anos, que eu não tomo mais a medicação, que eu já estou correndo. E eu falo que a corrida é um remédio que Deus me deu. E depois que eu passei a correr, não precisei mais tomar remédio pra dormir. O treino pode até ser pesado, mas o cansaço aqui passa longe. É que uma incentiva a outra. Aqui é parceria mesmo, viu? A Maria começou a correr pra perder peso, mas aí acabou se apaixonando pela corrida. Depois que eu me juntei a essas mulheres, ficou bem melhor pra treinar. E com as mulheres fica bem mais divertido, né? E a gente se diverte muito, umas dão muitas dicas pra outras. Por eu vir de quase uma obesidade, hoje em dia eu tô conseguindo manter meu peso, alimentação, procuro me alimentar bem. E tô mantendo meu peso, minha saúde, principalmente. A Ana Maria, antes de entrar no grupo, já corria, mas na esteira. Aí o marido deu um empurrãozinho pra ela trocar a academia pelo ar livre. Meu esposo que me incentivava muito, né? Sempre ele falava, vão correr. Eu não ia de jeito nenhum. Eu falava, eu não aguento, eu não aguento, né? Aí foi até que através da esteira, na academia, o meu professor também me incentivava bastante, né? Aí foi isso que eu falei, né? Que eu vi os pouquinhos e depois fui pra rua. E eu também pesava quase 80 quilos. E eu perdi 10 quilos, né? Nas corridas. E o maior incentivador deste grupo aí é o Gilson, mais conhecido como o Vovô Lopes. De corrida, ele entende, viu? O Vovô Gilson, aos 60 anos, está na lista dos 10 melhores do estado na categoria dele. De cara de que passa, é crescer, crescer no esporte. Isso é saúde, isso é... Cada dia desenvolvendo mais, né? E que tal você, amiga do Ronda, fazer o mesmo? Você também pode começar a correr. Chama as amigas, as vizinhas e bora cuidar da saúde. Tá certo, Suzy. É um ótimo convite, realmente. Começa, como a gente mostrou, como uma opção de lazer, né? Teve uma nossa, uma personagem que falou que começou a fazer que estava tendo crises de ansiedade, começou a correr devagarzinho, nem precisou mais tomar o remédio. Porque o esporte, ele mexe com os nossos hormônios, eles liberam hormônios do prazer, do bem-estar. Então você pratica atividade física, faz super bem para o corpo, para o coração, para a cabeça também, né? E aí você encontra amigos também, a gente já vive correndo, né? Corre para fazer uma coisa, corre para fazer outra. E cara, isso como esporte vai, né? É uma boa pedida. Olha, você que animou, tem certeza que você se animou de casa, se inspirou com essa série de reportagens. Você pode acessar o nosso portal Tribuna Online ou o site Ticket Agora, que você vai ter mais informações sobre a corrida, tá? Olha, as inscrições vão até o dia 13 de outubro, ou até preencher todas as vagas. Então fica a dica aí para você, que a gente tenha te incentivado e a gente se vê lá na corrida, tá bom? Olha, gente, agora é hora da gente ler o nosso Facebook. Você mandou seu recadinho? Chegou a hora de aparecer aqui no LED, vamos ver. Érica Silva, oi Isabela, manda aquele beijo para minha princesa Gabriela e Vitória, a coisinha mais fofa da mamãe. Somos de Jacaraípe, amei sua roupa. Ah, obrigada, Érica! A sua princesa é muito linda, tá lá de carrinho, passeando de coroa. Muito bom! Um grande beijo, Érica, e sua fofura. Gisele Santos Araújo, meu beijo vai para o meu filhote Brian e para o meu sobrinho Riquelme. Olha lá, pegou o neném até dormindo para tirar uma foto, então fica quieto, né? Muito bom, Gisele! Ah, Raíssa falando aqui no ponto, dá vontade de ter sobrinho, eu tenho um monte. Filho, eu já tenho um, tá ótimo! Gisele Santos Araújo, meu beijinho de hoje. Também vai para as minhas lindas sobrinhas, Ana Clária e Sofia, que lindo, aniversário da Mickey! Grande beijo, parabéns para vocês duas, viu? Da Minnie, ah, do Mickey eu falei, né? Meu Deus do céu! Lucas de Aumentações, um beijo hoje vai para a minha filha Manu e a minha esposa Ana Cláudia. Um grande beijo, viu? Parabéns pela família, Lucas! Rafaela Santos, meu beijo vai para minha irmã Jaciane, que está fazendo aniversário. Beijo, mana, te amo, olha que legal! É outra super cacheada, quando a gente fez a matéria aqui sobre os cachos, né? Tá de p***, arrasou nos cachos, viu? Menor PH, meu beijo vai para minha mãe, minha rainha, Joana Dark, de Interlagos 2, Vila Velha. Parabéns, um grande beijo para a mãe, para o filho, para o povo todo de Interlagos e Vila Velha. Tem beijo também, da Milena Nepomuceno Almeida. Meu beijo vai para minha mãezinha. Olha só que mãe posuda bonitona, Milena! Ela que alegra meus dias logo cedinho. O amor de mãe é sempre o mesmo, né? É verdade. Não importa a minha idade, ela fala que eu sou ainda a menininha dela. Ai, que linda! Adorei, Milena! Toda mãe gosta de ser reconhecida, né? Mãe é mãe, pode crescer que a gente vai falar, ai, meu bebezinho! Eu sei que eles não gostam, né? Mas a gente vai falando, tem gente que criou, né? Tá certo, parabéns, viu? Ó, antes de encerrar, eu queria mandar beijos para as pessoas que entraram no meu Instagram e pedir para mandar aquele beijinho, claro que eu mando! Rosilene Sardinha, um grande beijo! Um beijo para a mãe dela, que é rosa! Um super beijo também para o Bruno Loureiro e para a mãe dele, Renata. Hoje é o dia das mães, tô achando, né? Todo mundo, mãe e filho! E um beijo para o Robson Tadeu, que é de André Carlone, na Serra. Também entrou no meu Instagram, todo mundo. Isabela, arroba, Isabela Vidal TV. Quem quiser me seguir, manda um super beijo, a gente interage. É muito bacana a sua participação aqui. Muito obrigada pela audiência, pelo carinho de sempre. A gente encerra o programa de hoje. Se você perdeu, corre lá, tribunonline.com.br, tá bom? Amanhã a gente tá aqui de novo. Um grande beijo e até lá! Um grande beijo e até lá!